Olá amigos do blog Generalidades, estou passando por aqui agora para fazer um agradecimento. Inclusive a gente vai colocar essas imagens aí, algumas fotografias, lá da comunidade Parque Vitória. Quando a gente vinha cobrando, a questão da limpeza, infelizmente estava no lixo, muito lixo, mato. Mas a prefeitura, através do doutor Gabriel Neto, nosso amigo Marcelio, o Bambá, toda a sua equipe, já está na comunidade, fazendo a limpeza do canal. Há exemplos de outras comunidades, a qual a prefeitura já passou fazendo esse trabalho. Inclusive estou aqui com o meu amigo Wellington Silva. Wellington, vem cá, ué. Meu amigo Wellington Silva, do blog Amigos da Vazia Fria, que também passou lá na comunidade, a equipe da prefeitura fazendo a limpeza dos canais. E se falasse também, ué, há exemplos da nossa comunidade lá no Parque Vitória, que está sendo feita a limpeza. Mas lá foi feito isso, né? Isso mesmo. Quero agradecer ao Paulo Neto, pelo espaço seguido. A Vazia Fria estava ali nos canais muito sujos, as ruas também. A equipe de limpeza estive lá. Fui limpeza todos os canais de uma forma que nunca foi feita. Inclusive até máquinas estiveram ali para tirar a lama, porque muita vez a turma fazia a limpeza dos canais só tirando o mapa e as lama ficavam. Dessa vez foi diferenciado. Porque as máquinas estão tirando a lama, limparam algumas ruas ali da Vazia Fria, a rua Ribeiro Gonçalves, a rua Eolina, a rua Xuxa Copriã. Diversas ruas ali do centro da Vazia Fria e da Arauta também. Também há quatro meses o pronto da Vazia Fria estava apagado, foi já aceso. O portão do posto de saúde estava quebrado, arrebentado, abandonado, também consertado. Aqui foi feito um resumo ali de várias coisas, inclusive a limpeza dos canais, que agora está todo mundo feliz e alegre e agradecendo a equipe de limpeza. Está aí, quero parabenizar o prefeito Camilho Neto e toda a sua equipe, que está aí pronto para atender a comunidade e a população. Se você tem um problema na sua comunidade, entre em contato conosco. A gente vai estar aí intermediando através do VOG. O nosso querido Arinaldo Rodrigues está por aqui. Esteve na Beira Rio hoje, acompanhando lá o trabalho na Beira Rio. A prefeitura também, né, Arinha? Já está na Beira Rio, fazendo lá. O que você viu lá na Beira Rio? Olha, nós vimos alguns problemas, por exemplo, a questão da iluminação pública. A matéria vai sair nas generalidades. Conversamos com o Roberto, que é uma liderança lá. E ele também já está articulando com o prefeito interino do Dr. Gabriel Neto, a melhoria para aquela comunidade. Esse é o objetivo do Bloco de Generalidade, não é? E nos casos de informações, juntar-se com a comunidade, ela reclama e a gente leva até as autoridades. Nós somos o canal de entendimento entre as autoridades e a população. Olá, meus amigos do Bloco de Generalidade. Nós estamos no bairro da Beira Rio e recebemos convite da liderança, o irmão Roberto Gomes, para falar de alguns problemas que tem esta comunidade. Bom dia, Roberto. Tudo bem com você? Bom dia, Aurí. Bom dia, professor Jacaruna. Deixa eu começar perguntando a você sobre a questão da creche. Nós estivemos na creche agora e houve alguma reclamação de que parece que faltava vigia e que a merenda ainda não está dentro do que deveria. E o que é que você conversou com o pessoal agora na creche? O que é que ficou resolvido? E o que é que ficou indicado pela Prefeitura com relação à creche aqui da Beira Rio? Aqui na outra gestão é a coisa mais difícil da merenda, né? Porque sempre tem a reclamação dos pais, né? Na outra gestão, a que saiu agora. A que saiu, certo? E o doutor Gabriel, eu acho que não vai deixar que essas crianças de Beira Rio sofram o que eles sofrem do antes. Com relação ao vigia? Ao vigia, nós estamos precisando de vigia à noite, né? Porque são 12h36, né? Está faltando um, né? À noite. Falando em vigia, falamos em segurança. Como é que está a questão de iluminação pública aqui na Beira Rio? Ah, Aurí, é um problema que serve, viu? Tem a rua aqui do cano que faz... Antes da chegada da Igreja Assembleia de Deus, onde eu faço parte, porque a iluminação está em situação precária. Falta seis lâmpadas e as lâmpadas que tem é bem daquela que é a folhoto, que você não vê nada. Falando de falta de iluminação, a gente está falando em segurança de modo geral. A questão de assalto, essas coisas à noite, porque se não tem iluminação, há possibilidade de estar acontecendo algum assalto, alguma coisa nesse sentido aqui com a comunidade? É, se dá mais na parte do viaduto, né? Na parte do viaduto, que é a chegada, né? Porque é bom que tivesse sempre um policial na cadertada do viaduto ali para as pessoas que chegam a partir de 10h da noite e ter acesso à sua residência. Quanto à questão de esgoto a ser aberto, você me reclamava sobre esse assunto também. Olha, a rua Beira Rio, em frente da minha casa, existe um cano que dá a força, que toda que vem da próxima a cresce, as casas, são tudo encrenadas, um cano de 100. E a gente pediu mais autoridade para mandar um cano de 250 ou de 350 para fazer a incanação, o pessoal da prefeitura. E a questão de capinação? A capinação é, hoje, começaram, né? É a parte aqui da creche, né? Agora tem mais rua, né? E também aqui é problema do aifese, que você, à noite, quando vai para a igreja, você se mela todinho as suas sapatas, quando chega na igreja, se mela todinho. A prefeitura manda um carro para recolher esses animais para o adequado. A questão de recolhimento de lixo? Ah, é de três em três dias. Está dentro do normalidade. Dentro do Panamá. Mais alguma reclamação, Roberto? Não, até agora é só a iluminação, o esgoto, certo? E também a segurança. Certo. Quando as pessoas viram a segurança, o polícia militar. Lembrando que o prefeito que aí está em exercício, Gabriel Neto, assumiu faz 20 dias. E essa reclamação já vem aproximadamente há um ano, um ano e pouco, com relação a outra administração. Seria isso, Roberto? Com certeza, com certeza, com certeza. O doutor Gabriel acho que vai fazer uma boa administração. Pelo que ele, a atitude dele, que eu conversei com ele na semana, ele falou que vai fazer tudo pela bairro que libera aí. Você já passou, inclusive, essas reclamações para o prefeito atual, em exercício? Essas reclamações não. Falei uns assuntos, certo? Certo. Mas as outras, ele vai sentar, ele falou, daqui a 15 dias, vai sentar com a liderança comunitária, certo? Com o pessoal que vai dar reportagem de São Luiz da Mata, vai tentar ir em contato. Muito bem. Obrigado pelas informações. Inclusive, lá no momento, a praça da limpeza estava lá fazendo a capinação, também da creche. Eu acho que o caminho é esse, Gabriel. Eu acho que o gestor público tem que se preocupar diretamente com a sociedade, como o nosso querido Edson bem falou, o trabalho que está sendo realizado lá na comunidade da Vazia Fria. Mais uma vez, eu quero agradecer o apoio da prefeitura, do prefeito, doutor Gabriel Neto, e toda a sua equipe, o Vampal, o Marcílio, para estar fazendo a limpeza, a qual vocês estão vendo aí, algumas imagens que a gente vai colocar para vocês, tá bom? Quero agradecer ao nosso querido professor Jacão Ramírez, que está sempre pronto aí para fazer as matérias conosco, e a gente fica muito feliz com isso. Claro, em nome da comunidade Parque Vitória, mais uma vez, a gente agradece.